novo bloco de anúncios. Cliquei nele, você vai ter aqui o nome, vamos botar aqui WSHTML5, certo? Sempre identificando o seu anúncio para dizer onde ele está, por exemplo, Sidebar, ok? É interessante isso também. Aqui você tem os formatos, tem vários tipos de formatos que você pode utilizar. Os recomendados são os que geram mais lucros, tá pessoal? É o 728x90, que é aquele que você coloca geralmente no topo, o 336x280, desses aqui, pessoal, o 300x250 é um dos que mais converte, tá? Você tem aqui, por exemplo, responsivo, somente o que é responsivo. Você tem aqui anúncios de link, você vai ter aqui vários tipos, então, de anúncios. Voltando ao recomendado, vamos clicar aqui nesse 300x250, você percebe aqui que ele funciona recomendado com base no potencial de rentabilidade, ou seja, ele é um dos anúncios que mais converte em dinheiro. Você tem aqui também, recomendado para dispositivos móveis, tá? Ele também serve aí nas telas. Não é responsivo, mas ele serve nas telas. O que eu estou usando no Appinside é esse aqui, só para você ver, responsivo. Eu estou usando esse aqui, porque eu tenho aí várias resoluções, então é interessante que você tenha o responsivo. Aqui ele vai ficar bem visualizado em qualquer resolução, desde que você faça uma arquitetura legal, tá? Cliquei nele, então, aqui abaixo você vai ter anúncios gráficos de texto, somente anúncios gráficos, ou somente de texto. O que mais rentabiliza é o gráficos e texto, tá, pessoal? Você tem aqui, ó, estilo do anúncio. Aí você pode selecionar aqui, de acordo com o layout do seu site, tá? Eu vou selecionar aqui o padrão. Ele já marcou aqui como que vai ficar para mim, tá? Mais ou menos aqui o anúncio de texto. Continuando, então, aqui eu tenho critérios personalizados, que vai ser aqui a segmentação. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou criar aqui uma nova segmentação. É sempre interessante que você tenha segmentação dos seus anúncios, tá? E aí eu clico aqui, criar novo critério personalizado. Você vai ter o nome desse critério. Eu vou botar aqui, curso, work series. E aqui abaixo, ó, pessoal, você pode selecionar os blocos de anúncios que vão entrar na segmentação, tá? Aqui abaixo eu tenho exibir critérios personalizados para os anúncios como um canal de anúncios segmentável. Eu vou clicar aqui e você vai ver que vai ter, ó, nome externo, youtube.com. Anúncio aparece em, aonde que vai aparecer, tá? Então aqui você pode localizar os blocos. Deixa eu só ver se ele já criou aqui. WS. Não criou ainda, não vou poder adicionar agora, tá? Então depois você pode voltar a adicionar. Aqui é o seguinte, anúncios aparece em todo o site, ou na categoria notícias, ou em outra categoria. Local do anúncio, vários locais, centro superior esquerdo, centro superior central. Então você vai marcar onde que vai aparecer esse anúncio. Eu vou botar centro superior direito, que é uma das posições que mais converte, tá? Anúncio está veiculado no site WS.HTML5, vírgula, projeto final do curso. Aqui, pessoal, quando as pessoas forem dar em lance e comprar anúncio no Google AdWords, elas podem selecionar o seu anúncio com base na descrição e no critério personalizado, tá? Por fim, você marca o idioma do site e dá um salvar aqui. E vai estar criado aqui o seu site, ó, curso ArcSeries incluído, certo? Nesse momento, seu anúncio é segmentável, ou seja, as pessoas que vão comprar o seu anúncio sabem o que elas estão comprando. E aí, por fim, salvar e obter código. Ele vai vir aqui com o código do anúncio, você tem aqui, ó, tipo de código assíncrono ou síncrono. O assíncrono, ele vai carregar ao lado do seu site, ou seja, não vai interferir no carregamento do seu site, só depois que ele carregar, então, que ele vai exibir. Isso aqui é muito interessante. Aí, simplesmente, você vai copiar esse código, pessoal, e aonde você quer exibir esse anúncio, você cola ele. É bem simples de implementar, não vou mostrar aqui. É só você realmente dar um CTRL-C, cola no bloco onde você configurou para receber o anúncio, né? Com as medidas ali que você configurou, tá tudo certo. Vou fechar aqui, então, e agora a gente vai ter aqui também o nosso segundo anúncio. Para você configurar os critérios personalizados, que é aí o que vai fazer o seu anúncio converter e vender mais, você pode vir aqui na BIM, então, e venho aqui no curso de WorkSeries, aí eu posso melhorar o meu critério. Eu tenho aqui todo o site, tenho aqui a descrição novamente. Você percebe que aqui no bloco de anúncio ele já adicionou qual bloco de anúncio está dentro desse critério. A pessoa comprando o critério, se você tiver vários blocos configurados dentro dele, ela automaticamente está comprando todos esses blocos. Então, se você tiver aqui dois ou três blocos diferentes, posicionados aí, obviamente, de acordo com a descrição, é mais interessante, o seu anúncio fica melhor visto aí. E por fim aqui, só faltou a gente ver como fazer a conexão. Eu vou vir aqui novamente na nossa ferramenta, vou abrir aqui o nosso Anarex, só para você ver, tá? O meu já está conectado, tudo bem, não tem problema, você vai ver como fazer certinho. Então, eu acessei o Google Anarex, aqui na configuração do Google AdSense já está logado. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Administração, vou clicar lá em Vincular ao Google AdSense, ele vai abrir aqui a minha View e já está vinculado. O que você vai fazer? Você vai botar Novo Link do Google AdSense, ele vai abrir aqui o Pub e vai mostrar o que já tem configurado aí no seu site, tá? Só deixa eu voltar aqui, WSHTML 5, você vai ver que ele vai vir assim, decente para conteúdo e não vai vir marcado. Eu vou clicar aqui e vou dar um Continuar. Ele já vai dar, selecione uma propriedade do Google AdSense, tá? Selecionado, já, claro. Configuração da vinculação, você vem aqui, curso WSHTML 5, que é a minha propriedade padrão. E vou ativar o link. Nesse momento você percebe, configuração da vinculação está feita, tá? Posso vir aqui em todos os produtos e verificar realmente. Então está aqui, Google AdSense, vinculado ativamente, recebendo dados. Para você fazer o monitoramento disso, você vem e acessa aqui o seu site. E aqui abaixo você vai ter o comportamento. Dentro desse comportamento você vai ter Google AdSense, visão geral, tá? Você tem páginas Google, referência e tudo mais. E aqui você vai ver os valores sendo convertidos, tá, pessoal? Então, por dia aqui, ele não vai dar estatística de acesso, e sim quanto você ganhou naquele dia, quanto você ganhou por semana, por mês. E aqui abaixo você vai ter receitas do Google AdSense, porcentagem de receita do Google AdSense, então quanto você está ganhando. E vai aparecer aqui as páginas que estão gerando aquela receita. Então é muito importante a conexão para que você possa monitorar o que está acontecendo, monitorar os seus ganhos aí de monetização, certo? Essas então são as configurações que você vai precisar para gerar monetização com o Google AdSense. Na próxima aula a gente vai ver como monetizar vídeos no YouTube. E aí E aí E aí E aí